O que será que aconteceu com a minha cabeça? O papel não vai mudar como eu me sinto. E como eu me sinto? Isso você pode mudar. Você já perdeu o controle da sua vida? Poderia dizer que eu não. Mas aí... Ele apareceu. Sai da minha casa, por favor. Que estresse é esse? Você... Quer que eu fique sem inspirar por mim? Seria ótimo. Fê? É minha esposa. Não, então eu aparei. Eu pego a hora. Continua tudo tão vazio. Eu sigo a estrela. Vou na tua onda, tua maré. No teu planeta. Vou nadando mais onda, mais pé. E se você não tiver nada? Você fica aguardando isso por medo de se entregar. Eu dormi sonhando que tinha perdido o chão. E quando eu acordei. Eu respirei e desenhei o meu barquinho de papel. Pra ir ver o mundo com olhos de céu. Pra ir ver o mundo com olhos de céu. Eu... 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 Eu...